Bem, quando o anjo encontrou Maria aquela manhã a caminho do poço, ele disse que ela ia ter um bebê, não conhecendo homem algum, isso a colocou em ação. Ela se foi rapidamente, dizendo a todos que ia ter um bebê, não conhecendo homem algum. Ela não se importava com o que isso significava, o que as pessoas diziam. Ela de fato havia se encontrado com um anjo de Deus e isso a colocou em ação. Ela estava consciente de que o Espírito Santo estava sobre ela, criando nela uma vida. Oh, se apenas pudéssemos compreender isso, que o Espírito Santo está sobre nós, criando em nós uma fé. Tentando se apresentar de tantas maneiras e dons diferentes para criar uma fé de arrebatamento para uma igreja. Isso deveria nos colocar em ação.